Gente, tá realizando agora buscas pra encontrar um jovem de 27 anos que tá desaparecido no mar ali da praia de Tambaba. Esses últimos dias a gente teve alerta aí de que o mar tava mesmo muito brabo, tava daquele jeito. Ele desapareceu no fim da tarde de ontem e a Poliana traz mais informações pra gente ao vivo. Poliana, que situação, hein? Ele sumiu no mar. Fica uma situação como essa. É muito difícil as buscas. Conta pra gente como é que tá. Quantas andam aí as buscas pra esse rapaz, hein? Situação muito complicada, viu, Flávio? A gente destacava já no início do programa essa informação porque o homem tem 27 anos, estava passando por um domingo de lazer com amigos e familiares em Tambaba, no litoral sul aqui do estado da Paraíba. Quando ele entrou no mar, começou a perceber já que a correnteza estava levando. Ele chegou, Flávio, até mesmo a pedir socorro. Os amigos e familiares chegaram a ver o momento exato em que ele acabou ficando submerso na água. A partir desse momento ele não apareceu mais. Foi então que acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros, desde ontem, desde a tarde do domingo, que estão realizando, né, buscas lá na localidade. Suspenderam essas buscas já na noite, né, na noite de ontem. E hoje pela manhã retomaram com essas buscas por volta das 5 horas da manhã de hoje. Mas, Flávio, deixa eu mostrar como é que tá o tempo. Se já é difícil com um dia tão lindo e ensolarado, imagina você, Flávio, realizar esse trabalho de busca, né, do Corpo de Bombeiros, com esse clima que a gente tá observando aqui no nosso litoral, chuvoso, tá, aquele toró, como diz a história, né, aí complica ainda mais esse trabalho de resgate. A gente fica na torcida pra que esse homem de 27 anos seja localizado. O helicóptero Acauã da Polícia Militar até mesmo está sendo usado, né, na tentativa de localizar com mais agilidade essa vítima. E também 25 pessoas integrantes das equipes do Corpo de Bombeiros também estão empenhadas nisso tudo. Mas, infelizmente, a chuva não está facilitando muito esse trabalho. E a gente se solidariza, né, a esses amigos e familiares desse homem de 27 anos que mora aqui no bairro dos Novais, em João Pessoa. Com certeza seguiremos acompanhando toda essa situação, viu, Flávio? Qualquer novidade a gente traz aqui na tela do Povo na TV. Eu volto contigo. Que coisa, hein, Polia? Que coisa, que situação delicada, né? Porque a família fica ali numa situação... Gente, o que a gente faz? Sumiu no mar. Aí vem um tempo como esse, um mar super revolto. Os bombeiros têm trabalho dobrado e angústia da família. O que a gente fica pensando mesmo. Tava lá, era um momento de lazer, família, domingo, todo mundo numa boa, curtindo. E aí uma fatalidade como essa, e a gente fica sem saber. Dá pra se salvar numa situação como essa? Como é que fica? A gente sabe que o mar de Tambaba, aquela região ali, é muito mais perigosa. Tem muitos casos de afogamento por ali, justamente por isso. Porque o mar ali não é tão tranquilo como em outros pontos aqui de João Pessoa. Vamos torcer aí pra que acabe tudo bem. Que, sei lá, aconteça alguma coisa que possa nos surpreender. Pra que a gente possa trazer, no final de tudo isso, uma notícia boa. É muito triste, porque era um momento de lazer, era um momento de estar toda a família junto. Enfim, vamos torcer aí, vamos manter você muito bem informado em relação a isso. Vamos falar de lar, vamos...